Ei, negado, cês tão sabendo que o Kuma Cômico, canal estourado aí, foi chamado por SANA FAST Lurico Pai, sou fã desses caras E aqui, que vai de cosplay do Ezra Safadão Desencosta, porra, o nego vai de Power Rangers, mano Irmão, tu tem certeza que tu é fã de anime? Ei, macho, pão nos peitos de mamãe, o nego já assistia anime, tá ligado, pivete? E tu assistiu o que, porra? O caba aqui, nos off de papai, já assistiu o Dig Vigarista no Pegue a Pomba, ou o pombo Tau doido Anime não é isso aí não, pivete Anime, né, é tudo que vem lá da África Tá ligado, os africanos, mano Isso que é doido, eu lipo, velho, tia ali Bora pro SANA, eu e tu, pra essa gente saber o que é, porra Ei, cumpadi, olha com o viado não, ó Vai espantar as pepecas, mano Quieto também, mano Aí, mano Bonitão E aí, filho de raparito, tem medo de ir pro SANA e no outro dia acordar morto, não? Acordar morto? Curininha, é? Ei, Togepi, respeita a autoridade, viu? Só não sou teu pai porque eu ganho as cortesinhas e vai pro SANA, filho de raparito Trabalhar, mano, pra comprar o ingresso, o nego vai na tora, mano XANA Forró, é? É, amor, volta, brincando Vai, tu não quer dar o pedregoé, velho? Que, molho, quer me dar, viu? Com o palinho, porra